Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez na feira de Cachoeirinha e vamos aqui começar um vídeo para a gente vender um gato com preço aqui, um abraço aí para todos os amigos do canal, né Luiz? É verdade. E a gente estamos aí juntos e misturados. Dessa maneira. Bebendo e derramando, né? Não, é enchendo e bebendo para não deixar derramar. Ô Luiz, bora mostrar essa garroquera? Hoje o vídeo de quem começou foi Marinho, diferente um homem. São quantos aqui? Luiz, esse gato aqui é 11 garrotes. 11 garrotes. Fechando quantas arrobas? Um gato em média 12 arrobas e meia. 12 e meia. É da região o gato? Da região do Largero mesmo. E o preço? Esse gato tem a 3,700. 3,700. Isso, 11 garrotes. Se comprar tudo tem uma conversa aqui ainda. Tem um chorinho um pouquinho, mas tem. Uma merminha. É. Olha aqui a roteira boa. Tem mais uns menores ali do lado. Eu tenho uns 3 ali. E esse aqui é quanto? Esse é junto do fã. Ah, vai. Esse vai no bolo. Esse vai no meio. É porque ele estava ali meio por fora. Por fora, né? Feito de soldado. É. Ô, ô, ô. Essa roteira boa. Para quem quer, né? Para quem está. É verdade. E ver virar a bolha ligeira é um roteiro. E aqui, Marinho? Ô Luiz. Esses 3. Estamos aqui com esses 3. Pedindo a 2 e 750. 2 e 750 e o pretinho lá. O pretinho é 3 e 300. 3 e 300. Isso. Marinho, tem pareia ali? Eu tenho aqui fora. Bora. Um fã solteiro e uma pareia. Vira o boi. Vira o boi. Olha. Com certeza, mestre. Quanto esse boi? 7 e 500, esses dois. E aqui, Marinho? E aqui é 3 e 200. Não, 5 e 200 que digo. 5 e 200. Tá querendo quantas arrombas nele? Isso é um média de 17 arrombas. 17 arrombas. E a pareia aqui? O que? O seu pareia aí é 7 e 500. 7 e 500. É até passado no carro, não? É. É. Busca. Marinho, basta. Contata aí, por favor. É 87-9903-3466. Valeu, patrão. Falou. Um abraço, bom dia. Amém. Valeu. Bom dia. Bom dia, Adelson. Opa, meu irmão. E aí, como é que tá? Primeira. E aí? Trouxe gado hoje. Trouxe não. Vem dar só um olhado no momento. Hoje tá só ligado nos preços. Olha no momento, é. Vai estar em outro, graças a Deus. Vai estar bem, né? Vai estar em luxo. Valeu. Valeu. Um abraço, fica com Deus. Valeu, meu irmão. Valeu. Vamos mostrar aqui o gado de Júnior. Bora, Júnior. Ó, é. Vambora. Depois eu venho. Vendeu, pô? Vendeu? Ô, Júnior, são quantos aqui? Eu acho que ia ter minuto. Tu fecha aqui, chefe. E aí? Vai bom, Júnior. E aí? Tem quantos aqui, Júnior? Aí é 15, meu irmão. 15? É um gado fechando quantas arrombas aqui, né? 16 dessa arromba. E o preço? 5,90. Se comprar toda, tem uma conversa. Comprar toda, tem o choro. Bora, meu irmão. Isso é dinheiro de arroz. Vamos mexer eles. Bora. Bora, Júnior. É de pasto ou é de coxo? É de coxo. De coxo. É. É de coxo. Já está pronto. Está pronto. Aí você está ali, vamos dar conta calcada. Bota aí. Capa de resíduo. Bora, Júnior. Bora, Júnior. Bora, Júnior. Aí, então. Você tem um ver aqui na nuvilhinha. Esse pichinho aqui é meio legito, hein? É massa. É massa. E a nuvilhinha, quanto? A nuvilhinha é 3,500. Só molha, só cria o vizinho ou molha o cuscuz? Dá para molhar o cuscuz. Se for pequeno. Se for pequeno. Dá para criar uma dinhada de mijolinha ainda. Júnior, passa o contato aí, macho. Rápido, eu perdi o telefone. Tá, sei. Eu vou fazer outra parede agora aí. Estou sem telefone. Na hora, valeu, macho. Vamos trabalhar. Bora. Valeu. Vamos juntos. Valeu. Vamos. Eu tenho só dois agora. Socorro, eu peguei o rumo. O poder do banco. É grande. Bom dia, Enoque. Bom dia, coronel. Como é que está? Bem, senhor. Primeira. Bom demais, né? Saúde e paz, né? E aí, está queijando o carro lá. Quem quiser melhor que isso, faça, né? Não faz? Está bom demais, né? Está bom. Ô, Enoque. Quanto é essa pareinha aqui, né, Lodi? Oito mil. Oito mil. Está querendo quantas arrobas nessa pareia? Está querendo aqui vinte e seis arrobas. Vinte e seis arrobas, treze. É. Ô, Enoque, a arroba do boi gordo está quanto hoje? Eu quero aqui, é duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta. E esses mistis, está na média de quanto? Esse aí é dez mil. Dez mil. É passado no carro? É passado no carro aqui, não? Não, é não. Não, não. E esses outros aqui, na média de quanto? Esse aí é nove mil. Nove mil. E esse que eu já guardo é sete e oitocentos. Sete e oitocentos. Esse aqui com o do canto lá. Enoque, bom dia. Você também. Boa feira, fica com Deus. Um abraço, valeu. Valeu. Obrigado. Quanto é essa, Cláudio? Tudo bom, meu irmão. Tá bom, macho velho? Quatro contos, meu perigo. Cadê Guga? Guga ficou em casa ainda. Ficou em casa. Tudo bom, né? Tá a primeira. Graças a Deus. Quanto é ela? Quatro contos. Quatro contos. Parida. Molha o cuscuz, não? Não é cuscuz. Fora pequeno, né? Teste o fazer, não aguento. Valeu, Cláudio. Falou. Quer deixar o contato? Não, não tem o número do celular, não. Só com o Guga. Só o de Guga mesmo. Valeu, valeu. Vá com Jesus. Amém. Eu era doido, eu já era doido, eu já era doido, eu já era doido, eu já era doido. Quanto? Eu estou baixando. E aí, macho velho, como é que tá? Primeira? Quanto é para vender? Quanto é para vender? Quanto é? Agora é R$2,250. Quanto? R$2,300. Isso é morrendo de forno. Isso é morrendo de forno. Quanto é esse, patrão? R$4,100. R$4,100. Opa! Bora, Marinho. Pega que eu mudei. Bora. Eu olhei para ali, não te vi. O Vard, isso é a propriedade de Caravé, foi. E tu, como é que tá, macho velho? Primeiro, nunca vi tão bom. Na moda mesmo? Engraçado, eu estou de paz. E aí? Como é que tá, gente? Só com a coluna meia maruada, mas... Isso é mais de velho mesmo, né? Aí tá só querendo motivar aqui para ver se trava. São quantas fêmeas? Oito, oito garrotas. Boa. Na média de quantas arrubam uma pela outra? Senta arrubam, né? Seis e meia, seta, hein? Seis e meia. Tem uma gravida aqui no meio, hein? Essa aqui, ó. E o preço? É a R$2,300,00, para vender mesmo. É para... É para o preço aí? Passar para frente. Passar para frente. E essas vacas é para descarte? É dois descartes. Tá na média... R$2,500,00 essa. Tá saindo a roubar a como aqui dessa vaca? Isso é a R$200,00. A R$200,00. É. Essa é R$2,500,00 também? Não, essa é três pontos. Três pontos. É. Descarte também? Também. Milton, passa o contrato aí, por favor. 9-1-28-11-19. Prefixo R$800,00. R$800,00. Valeu, macho velho. Primeiro. Um abraço, fica com Deus. Igualmente, valeu. Cadê... É... Doutor Rui vem hoje? Vem não. Vem não. Não. Tá meio machucado da coluna também. Ixi. Os vais tá tudo dentro da coluna, né? Eu vim a pulso hoje, eu não vou mentir. Ó, Barrão, ó. Ganhou de mutuco. E aí, macho velho, como é que tá? Tudo bom, meu amigo. Na moda? Bom dia. Bom dia. Igualmente. E esse menino aqui, Milton? Tem... Esse é o Milton de água branca aí. Tem futuro esse menino? Tem futuro dormindo. Valeu, valeu. Um abraço. Boa feira aí. Muito Deus e uma boa feira aí pra você. Valeu. Bom dia, patrão. E aí, tudo bom? Boa da parede. Boa. Quanto? 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 Doze e bem. É passado no carro, não? Não. Quanto aqui, patrão? Quanto, quatrocento. Quanto, quatrocento. Um boiô, um boiô. O que você acha? E aí, meu patrão, como é que tá? Primeira? Tá, quanto é esse? 2,700 Tá querendo quantas arrombas nele? 10 arrombas Valeu, chefe Bom dia, patrão E aí, tudo bom? Quanto é essa parede? 13? Tá querendo quantas arrombas nessa parede? Tá querendo quantas arrombas? Vendendo aqui Ô, chefia, tá querendo quantas arrombas na parede? 45, né? Arroba do boi gota, quanto hoje? 290, 290, 290, 280, 285 Vai depender do animal? Vai depender do boi Valeu, fica com Deus aí Valeu, obrigado Bom dia, João Tanu Bom dia, meu patrão Como é que tá? Certo E aí, Zé Rodrigo? Eu tá bom Tá bom o macho aí? Primeiro Vivendo e achando bom, né, Zé? Certo E a feira E a feira, como é que tá, João? Tá boa Tá boa? É verdade Doce quantos animais hoje? 27 27 30 Ah, 30 Tudo macho É um gado fechando quantas arrombas aqui, João? Mais de 7 Mais de 7 E o preço E o preço Na cabeça ou se compra tudo? Tudo Aquele guzeirazinho ali quer fugir É, aí vamos O guzeirazinho ali quer fugir O guzeirazinho ali quer fugir Vai, ei, ei, ei Vai, vou Vai, vai Oi, João, passa o contato aí, por favor Contato aí, 9707-01-13 Prefix 81 Valeu, João, fica com Deus aí Boa feira Valeu Abraços Tá quanto esse aqui, chefia? Ó, tá quanto esse? Ah, já vendeu E a 6 mil A 6 mil A9-06-01-13 Ah, o bacana aí O urnado Olha acapa É É Ó, tá quanto esse aqui? É hosted É O urnado É É mil Mas É Mil Mil Mor tous Já E esse aqui tá com quanto? Não é meu não Tá teu não Vai cair daqui nesta E é brabo é? É Quanto esse Nellore? Quanto Nellore? Dez contas Tá querendo quantas arrubas nele? Eu tô querendo 33, 34 33, 34 E essa vaca parida? Não, não é minha não É sua não? E os dois garrotinhos? Também não é seu não Valeu chefia Valeu, fica com Deus aí Bom dia Zé Lito Bom dia Tudo bom? Tudo bem E a feira como é que tá Zé Lito? Péssimo Ainda não ganhou dinheiro hoje? Não vendei nada Mas se Deus quiser logo logo é melhorado Foi em Deus tudo melhorado Daqui a pouco aparece o comprador E dá tudo certo no final Sem Deus Ô Zé Lito Tá como esses de cá? Esses de cá eu vende a dois mil A dois mil Fechando quantas arrubas um pelo outro aqui? Fechando umas sete arrubas Sete arrubas A dois contos E os Nellore aqui? Os Nellore eu vende a cinco e meio A cinco e meio Na média de quantas arrubas aqui Zé Lito? Dois a três Dois a três Dois e meio mais ou menos né? Ô Zé Lito Se comprar tudo aqui Sai Eu vende a cinco e meio A cinco e meio Então magueirão bom de botar No coxo ou no pasto né? Zé Lito quer deixar o contato? E aí patrão? É chefe Arrocha aí O contato é 87 999 597162 Valeu Zé Lito Um abraço Bom dia Fica com Deus Valeu Valeu E ele tá falando com as namoradas ali no telefone A gente não dá atenção a nós não Não tá É não tá Não tá dando nem osadinha aqui ó Falando com as namoradas aí É Valeu 900 9500 1500 os dois 750 Valeu chefe E aí meu patrão como é que tá? E a feira boa? Quanto é esses né Lory? 12 Tá querendo quantas arrobas na pareia? 40 40 40 Tá saindo a razão de quanto? 300 300 É de coxo ou é de pasto? É de coxo É de coxo É blá blá É ligeiro E essas novilha? Tá na média de quantas? 2,6 Numa média de quantas arrobas? Pra que tava arrobas São quantas? Tem 8 8 Ô chefia Tu quer deixar o contato? 99 219 51 42 Prefix 8 8 8 7 8 7 É Valeu macho É e fica com Deus Boa feira aí O bicho é ligeiro né? Bom dia Gilmar Não é nada Tá bom macho aí? Bom São quantos aqui Gilmar? 10 Fechando quantas arrobas esse gato tem? 8 arrobas né? 8 arrobas E o preço? A 2,500 2,5 Se levar tudo ainda tem uma conversa aqui Nessa rede Sem defeito esse gato Dilma passa o contato aí por favor 9985 7881 Prefixo 87 Valeu patrão Um abraço Bom dia Valeu E aqui é de quem Gilmar? É de Cabrita É de Cabrita É de 10 Ele tá safarando aí Tem um mês de gelo aqui Tem Tem um É Bom dia Bom dia Na moda E a feira boa? Boa Já tenho a agradecer a Deus Saúde e bujitão Tem o menor preço do curral hoje Tem 1,800 1,700 1,800 1,800 1,700 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 Oh oh maninho Agarrou quem é quanto? A caixa eu tenho aqui é o homem 250 aí Maninho passa o 81 aí Por favor 8910 40 Embate 25 Vamos mandar abraço do nosso amigo Cicinho Não dá limita aquele safari Valeu Vem cá Valeu Vem cá A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí pessoal, estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Cachoeirinha Fiquem todos com Deus e até o próximo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL